E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, vídeo rapidinho aí da Black Friday que tá rolando na Amazon do dia 26 do 11. Enquanto eu vou falando já vai acessando os links aí, vamos torcer que dessa vez os descontos sejam aplicados quando você colocar no carrinho, porque parece que na promoção de ontem pra hoje, do dia 25, estavam os descontos, colocavam no carrinho e voltavam o preço normal. Sem falar que muitos produtos que eles mandam na planilha pra gente divulgar pra vocês, de repente não aparecem na promoção. E outros que não constam na planilha aparecem. É uma loucura, é uma loucura e a gente acaba até queimando um pouco a cara. Mas de qualquer forma galera, nós temos aqui coleção clássica Marvel volume 9, Thor volume 1, com 43%, sendo por 20 reais. São aquelas histórias da década de 60 dos personagens Marvel. Fruited Basket, edição de colecionador, volume 7 da JBC, mangá aí com 33,40 reais, 44% de desconto. Guidos Falls, volume 2, da editora Amino, do Jeff Lemire, com Andréa Sorrentino, 52%, sendo por 38,50. Hunter x Hunter, volume 6, com 45%, sendo por 16,40. O Espetacular Homem-Aranha Primeiros Passos, volume 2, publicação em capa dura, saindo por 15,80 reais, 57% de desconto. Recado a Adolf, do Osambo Tezucal, volume 1, sensacional, da editora Pipoca e Lanquim, com 43%, saindo por 51,20 reais. Tem outros materiais aqui nessa lista. Esse daqui até o meio-dia. Aí depois do meio-dia entram as outras publicações e tem outros que entram também depois das 18 horas. Boa Noite Pum Pum, volume 4, do William Assano, com 47%, saindo por 23,70. Coleção Clássica Marvel, volume 8, Homem de Ferro, volume 1, com 24,80 reais, 29% de desconto. Temos mais Hunter x Hunter, Lock and Key, bem-vindo a Lovecraft, do Joey Hill, filho do Stephen King, material de terror, com 55%, saindo por 31,30. Mangá Documentário Virgem depois dos 30, da editora Pipoca e Lanquim, com 46%, saindo por 26,70 reais. Nimona, material vencedor do Premium Wiser, que eu acho muito, muito legal, da editora Intrínseca, com 43%, saindo por 28,30. Tô com o nariz trancado, por isso que eu tô falando meio fanho. Swift Tooth, edição de luxo, material do Jeff Lemire, o volume 2, com 37%, saindo por 72,90. Coleção Clássica Marvel, volume 3, X-Men, volume 1, com 43%, saindo por 19,90. Temos também Kamen Rider, da editora Neil Pop, volume 1, que teve resenha recente aqui no canal, com 44%, saindo por 28,10. O Anel do Nibelungo, do Picreg Russell, é uma publicação sensacional, na minha opinião, é o melhor material já lançado pelo Pipoca e Lanquim, com 47% de desconto, saindo por 63,30, vencedor do Premium Wiser. E finalizando aqui a lista, nós temos Tartarugas Ninja, coleção Clássica, volume 3, com 46%, saindo por 48,90. Esta é a listinha, galera, e amanhã, se preparem, que nós vamos ter, eu posso dizer pra vocês, que é um Absolute e um Omnibus, uma promoção fera aí, nessa Black Friday, se nada mudar, né? A gente sabe como é que funciona. Então, boas compras pra vocês, galera, um abraço pra todos e fui!